FANTÁSTICO Boa noite, pessoal. Nove bombeiros morreram num desmoronamento numa gruta esta madrugada na cidade de Altinópolis, interior de São Paulo. Eles faziam treinamento e foram soterrados. Agora à noite, as equipes de resgate encerraram as buscas. Já encontraram todos os corpos soterrados. O repórter Dirceu Martins tem as informações direto de Altinópolis. Por favor, Dirceu. Obrigado, Dirceu. Nossa solidariedade às famílias das vítimas. Esta noite, o Fantástico destaca uma investigação sobre um falso policial que mantinha conexões perigosas e tinha livre trânsito em delegacias de São Paulo. Domingo passado, a gente mostrou aqui o drama da Jerusa, de Planaltina, Distrito Federal. Ela descobriu que não é a mãe biológica de sua filha de sete anos. Aconteceu uma troca de bebês na maternidade. Esta semana foi revelada a identidade da outra mãe nessa história de destinos cruzados. E a repórter Renata Caputti também conversou com o Edgar Moura Brasil, que durante quase 50 anos foi casado com Gilberto Braga, o gênio das novelas que nos deixou esta semana. O Edgar mostrou pra gente o lugar onde nasceram tramas e personagens que entraram pra história da TV. Obrigado, Gilberto. Ainda hoje, 26 suspeitos de planejar um assalto a banco foram mortos numa operação em Minas Gerais. E as conexões entre um falso policial e policiais civis e militares de São Paulo. 75 milhões de reais gastos numa obra parada desde 2016. O repórter secreto do Fantástico investigou a construção do Fórum da Cidade de Imperatriz, no Maranhão. Cadê o dinheiro que tava aqui?